Eu adoro ler. E eu leio muito. Então sempre vai ter um livro aqui por perto, seja um e-book, seja o próprio livro físico, vai ter sempre alguma coisa aqui comigo e eu vou estar sempre lendo. E eu adoro ler. Então eu leio bastante mesmo. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô lendo é marcação nos meus livros. Então eu faço anotações, eu marco lá, eu uso os meus marcadores e principalmente como eu leio muito e-book, a maioria dos meus livros são e-books, por uma questão de sobrevivência e praticidade. Então eu quero ter essa informação disponível de forma útil. E você sabe, né? Informação ela não é útil a menos que você aplique. Então se eu deixar a informação morrer lá naquele e-book pra eu eventualmente algum dia voltar pra ele e acessar aquela informação de novo, não vai adiantar de nada. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra sincronizar todas essas informações e colocar tudo isso dentro do Notion automaticamente. Vou mostrar qual é o serviço que a gente faz, como é que funciona, como é que você pode usar esse serviço também e tem um presentinho pra você no decorrer desse vídeo. Então assiste. Vamos lá pro meu computador pra eu te mostrar agora. Então ó, estamos aqui e já estamos direto na tela da plataforma que eu quero apresentar pra vocês, que é o Readwise. Em sério, virou um dos meus aplicativos, um dos meus serviços favoritos desde que eu conheci. Ele faz todo o acompanhamento de leitura, ele faz a sincronização automática do que é que eu faço de marcação no meu Kindle e até em outros serviços também. Vou mostrar isso pra vocês aqui. Então, você fez lá, marcou, destacou alguma parte de texto, ele vai automaticamente pegar isso, colocar na base de dados deles e também você pode, né, configurar pra ele automaticamente colocar lá no Notion ou até em outros serviços como o Obsidian, tem tudo isso aqui e a gente vai dar uma olhada. Mas, lembra de uma coisa, se cadastra usando o link que eu vou deixar aqui na descrição, ó, é esse link aqui, readwise.io barra i barra jessica14. Se cadastrando nesse link, você ganha um mês a mais de teste completamente gratuito. A plataforma, por si só, ela tem funções gratuitas, tá? Você consegue usar bastante coisa dela, mas a função, por exemplo, de envio automático das coisas pro Notion, ela é só conversão paga. O que é natural, né, gente? Por favor, o sistema pra poder se manter funcionando, se manter online, ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de um modelo de negócio. O modelo de negócio deles é esse, é ter algumas funções pelas quais você paga pra ter, que, aliás, é o meu modelo favorito, tá? Eu detesto o modelo com propaganda que eu tenho que pagar pra não ter a propaganda na minha tela. Eu prefiro que tenha funções que eu posso usar e pra eu ter funções mais avançadas, eu pague, que é natural para o sistema, tá? Então, ó, se cadastra por esse link, porque você ganha um mês extra, então você fica com dois meses aí pra você testar, ver como é que funciona, ver se você gosta, ver se você quer, né? Então é um tempo a mais pra você experimentar o sistema aí, tá? Cadastra por qualquer botão que aparecer nessa tela, ó, se você usar o meu link, vai aparecer essa tarja azul, tá? Então usa ele que vai te ajudar bastante, você vai conseguir testar bem o sistema. E aí quando você escolhe fazer o seu cadastro, você vai ter as opções, ó, se eu clicar no botão aqui, ou de você fazer por e-mail, então você vai ter um formulário pra poder colocar o e-mail e a senha que você quer usar, ou você pode usar direto o seu login da Amazon, o que é ótimo porque ele já fica conectado com o seu Kindle. Você pode conectar esse login depois também, na hora que você for sincronizar aqui dentro, a gente vai ver. Mas você pode cadastrar direto por aqui também, tá? Então faz o cadastro por aqui, e na hora que você fizer o cadastro, a tela que você vai ver, deixa eu entrar agora no meu que já tá aberto aqui, vai ser uma tela bem parecida com essa, só que em vez de ter todos esses livros aqui que são livros que já tem as minhas anotações, né, são livros que eu já li, o seu vai estar em branco, só vai ter essa linha aqui dizendo título, autor e data, né, que é pra você incluir os seus próprios livros. E aí pra você ativar esse e-mail gratuito extra que eu tô dando pra vocês, você vem aqui e procura o livro que você quer ler. Por exemplo, eu posso digitar aqui, ó, e aí ele encontra um livro, eu posso vir aqui e adicionar, tá? Esses livros que você adiciona aqui, eles não são sincronizados já com as suas anotações, tá? Ele tem um, esse esquema de supplemental books. O que é que são supplemental books? São livros que você ou gostaria de ler, ou já leu, mas não fez anotação, e aí ele pega do próprio sistema da Amazon, né, do Kindle e outros lugares da internet, ele pega anotações que outras pessoas já fizeram. E que são anotações muito, né, marcadas naquele livro, então já é uma chance de você ter, né, aqueles pedaços de informação super importantes do livro, mesmo se foi um livro que você acabou não fazendo anotação quando você tava lendo, tá? Então, pra você ativar o seu mês, você insere três livros pelo menos, tá? Então insere os três primeiros livros aqui pra você ativar ele, e aí você pode começar a sincronizar o seu. É claro que isso também funciona quando você começar a sincronizar os seus próprios livros do Kindle, tá? Então se você quiser pular essa parte e ir pra sincronização, você pode ir também. Só que ele só vai ativar o seu mês gratuito quando você começar a usar o sistema, porque ele reconhece que você é um usuário real e realmente você merece ter, né, não é um robô, merece ter aqueles, esse mês gratuito. Então, ó, e aí depois que você tiver isso aí, você vai entrar, você vai ser levado pra o dashboard, que você pode acessar sempre clicando aqui, ó, no logo do Readwise. E eu vou chegar nessa tarja azul daqui a pouco, mas, ó, você tem as funções de importação, de exportação, e aqui as funções de highlight, então as marcações que você fez. Olha, ele tá dizendo aqui, eu já incluí 39 livros, tá? Tem alguns livros que eu não consegui incluir, eu vou explicar já por quê. Aqui os suplemento books, então, além dos livros que eu incluí que tinham meus destaques, tem esses 52 que não tem os destaques, que são livros que eu já li, mas não tinha marcação. Ou eu li de modo físico e não tinha uma marcação pra ele sincronizar automaticamente. Mas, daqui a pouco eu vou informar, dá pra você sincronizar livros físicos também, vou mostrar já no aplicativo. Artigos, então, além de livros, você pode sincronizar artigos que você lê na internet. Twitter, tá? Então, os tweets que você achou interessantes, sabe? Tem algumas coisas motivacionais, algumas coisas muito legais, informação bacana que você, às vezes, quer salvar. Dá pra sincronizar isso também, vamos ver como. Podcast, e eu vou mostrar como pra podcast também. Infelizmente, o de podcast só funciona no iOS, tá? Então, se você tem um iPhone ou um iPad, funciona, mas pra Android ainda não tem um aplicativo de podcast que esteja integrado no Readwise. E aí, ó, aqui são tags, e eu vou falar das tags também daqui a pouco, tá? Depois você tem as suas configurações normais de conta, e aí, é... Aquele padrão, né? Você pode mudar a frequência de e-mails que você recebe, essas coisas. As informações que você tem, foto, tudo. Então, tá, vamos lá. Vamos com o básico inicial, que é importar as suas... Seus destaques, né? Então, quando você clica aqui em Import, você vai ver, ó, os meus, esses aqui, ó, são os conectados. Ele sempre dá uma sugestão, ó. Ó, sugerido, você pode tentar conectar um Instapaper. Então, é assim que ele pega destaques de artigos na internet. Você pode conectar o seu Instapaper ou Pocket. Eu uso o Pocket, por isso que o meu que tá conectado aqui é o Pocket. Então, eu salvo arquivos no Pocket pra eu ler mais tarde, em algum momento. E aí, quando eu leio esse arquivo que eu decido marcar um pedaço, ele sincroniza automaticamente lá do meu Pocket pra cá. E aí, tem outros serviços. Por exemplo, o Hypothesis, eu nunca usei, mas é pra artigos de internet também. E o Feedly, eu já usei, mas não uso mais. Também é pra você sincronizar feeds de blog, de artigos, tá? Quais são os que eu tô usando atualmente? O Kindle, os meus suplementos books, que é aquilo que eu falei pra vocês. Livros que você ou não tem marcação porque não fez, ou, enfim, ou livros que você quer ler e quer, já que tem essas marcações mais populares no seu sistema aqui. Eu vou dizer porque você gostaria de ter essas marcações mais populares no seu sistema. O Pocket, que é o meu de leitura de arquivos. Eu tenho o meu Twitter conectado. Tenho o Apple Books, que eu leio também. O Medium, que eu leio artigos lá no Medium também. E o Medium deixa você destacar partes do artigo. Então, ele sincroniza. No Goodreads, porque ele pega justamente os highlights lá do seu suplemento albooks. Ele vai ver, olha, quais são os suplementos albooks que ela adicionou. Vou procurar no Goodreads o que as pessoas estão marcando desse livro, né? Estão destacando desse livro e vou trazer pra ela. E o Air, que é o aplicativo de podcast que a gente usa com o Readwise. Eu também vou abrir ele depois em outro pedacinho do vídeo pra vocês verem como é que funciona. E aqui, ó, tem outros formatos que eu não tô usando. Eu já apresentei pra vocês, né? Instapaper, o Feedly, o Hypothesis. O Web Highlighter é quando você tá no seu web browser, num artigo. E, por exemplo, o Safari deixa eu fazer isso, que é destacar pedaços. Então, eu posso sincronizar. O Command é uma alternativa pra iOS também, que você pode usar isso em vez de usar o do Safari, que tem uns botões pra ficar clicando. Então, demora um pouco mais pra você conseguir fazer o seu destaque. Então, você pode usar o Command, que é super mais rápido. E tem o InnoReader, também um sistema que eu não uso. Mas é a mesma coisa de sistemas como o Feedly, o Pocket, o Instapaper. De você guardar artigos, né? Guardar feeds de blogs e depois você poder ler e destacar as coisas. Outros sistemas de upload. Então, esses aqui, ó, eles deixam você fazer upload das coisas, em vez de eles sincronizarem automaticamente. Então, por exemplo, eu posso pegar coisas do Kindle que eu não tô conseguindo conectar por qualquer motivo e mandar pra aqui, né? Eu exporto um TXT no Kindle e mando pra cá. Posso mandar coisas por e-mail. Tem um e-mail padrão do Readwise, que se você mandar um PDF, ele vai incluir. Se você mandar alguns tipos de arquivos específicos, ele vai incluir. Pode mandar arquivos de tabela, né? Estilo Excel, nesse formato CSV. Você pode mandar de forma livre, né? Então, você vai incluir um. Ele vai abrir a telinha e você vai botar o nome do livro e o trechozinho do livro que você quer guardar. Então, é como se você estivesse digitando as suas próprias notas, em vez de ele fazer automaticamente. Aqui, ó, pra livros físicos, né? Livros em papel. Você vai abrir o seu livro, vai abrir o aplicativo. Tem pra Android, tem pra iOS, tem pra tudo. E aí, você vai meio que escanear a página e vai conseguir marcar lá na sua telinha mesmo qual era o destaque que você quer colocar e ele insere aqui dentro. Aqui, eu mando a PDF, no Script, que tem vários PDFs e livros também. E esses outros sistemas. Um que eu uso pra importar é o do Google Play, tá? E pra você descobrir como é que eles funcionam exatamente, né? Porque demora vidas pra gente explicar todos aqui. Você pode clicar. Vou clicar, por exemplo, aqui no Google Books pra vocês verem que é um que eu uso. Ele dá as instruções. Então, ó, o meu Google Books tá lá habilitado pra ele sincronizar com o meu Google Drive. Toda vez que eu marco no Google Books alguma coisa, ele sincroniza aqui no meu Drive os arquivos de Word, basicamente, com essas anotações. E aí, eu posso vir aqui, ó, e compartilhar. Ó, lembra que eu falei que tem um e-mail padrão do Readwise? É esse daqui, ó, add arroba readwise.io. Aí, você é mandando os arquivos pra ele. E aqui, ó, ele ensina como é que você compartilha. Tem que compartilhar no formato HTML. E aí, quando você envia pra esse e-mail, ele automaticamente põe lá dentro do seu Readwise, né? Aquelas anotações. Ele é bem inteligente. Um problema que eu encontrei com... Não foi com o Readwise, foi com o Google Books mesmo. É que alguns livros, aparentemente, eles têm umas restrições de copiar e colar... Acho que o autor habilitou ou alguma coisa em que você tem ou uma quantidade limitada de destaques que você pode fazer naquele livro. Ou os destaques, eles não sincronizam, né? Porque não pode copiar e colar a informação do livro, coisa de direitos autorais, sabe? Aí, não aparece lá, né? Ele sincroniza o arquivo pro seu Google Drive, né? Só que só mostra o link da página e vai dizendo coisa do tipo... Ah, não foi possível sincronizar o seu texto, não foi possível sincronizar o seu texto. Mas aí, é um problema mesmo, acho que, direitos autorais lá no Google Books, tá? Por isso que eu tô usando mais o Kindle, recentemente. E do Google Books, eu sincronizei os livros que dava pra sincronizar. E os demais, eu tô usando os suplementos, né? Porque eles têm muitos dos highlights que eu já tinha feito. E isso já me ajudou bastante a sincronizar os meus livros aqui, tá? Vamos voltar lá pro Readwise. Então, ó, quando você quer sincronizar alguma coisa, você só vai vir aqui e vai clicar nesse bloquinho. Nesse caso aqui, né? Os meus já estão por aqui. Mas aí, se você clicar num desses bloquinhos, ele vai abrir justamente o serviço pra você fazer o seu login, ó. Aqui eu vou dizer, ah, autorizo sim você pegar as minhas informações aqui do Pocket pra usar no Readwise. Aí, o Readwise pega essas informações e traz pra cá, tá? Mesma coisa nos demais, você vai clicar nele e ele vai abrir a janela pra você autorizar ele usar esse serviço, tá? O Apple Books, ele é um pouquinho diferente porque ele dá um aplicativo pra vocês, ó. Meu aplicativo, ele fica aqui no meu computador e aí eu consigo sincronizar todos. Dá pra fazer isso pelos aplicativos de celular? Dá também. Só que pelo computador ele faz tudo automático, todos os livros de uma vez. E lá pelo tablet ou pelo seu iPhone ou pelo aparelho que você estiver usando, ele vai pedir pra você ir no livro e compartilhar aquele livro. Então, você vai fazer de um por um, tá? Por isso que eu prefiro usar ele aqui no computador. Mas uma vez que você sincroniza, das próximas vezes é só você dar um clique ou ele já vai fazer no automático. Pelo menos os meus estão indo sempre automáticos, tá? Aí você pode sincronizar todos esses outros serviços também. E o Air aqui, eu vou mostrar numa próxima etapa do vídeo, como é que você faz para os podcasts, tá? É um aplicativo específico chamado Air, em que ele deixa você salvar pedacinhos, né? Marcar, fazer marcação no áudio. E aí ele pega e importa essas marcações que você fez, os comentários que você colocou naquele pedaço do áudio e até em que pedaço daquele podcast estava aquela informação. Então, se você precisar voltar lá de referência, você tem isso, tá? Aí, beleza, temos aqui os sistemas de importação. Você pode usar todos eles ou os que forem relevantes para vocês. E para você voltar, né, para o dashboard, pode clicar aqui, mas você pode vir também, né, do lado do logo do Readwise. Tem aqui, ó, Connect and Sync. E você vem aqui no Export. Agora que a gente já importou as coisas para o Readwise, é que a gente quer exportar. E olha aqui, ele tem vários serviços também. Você pode exportar para o Evernote, para o Obsidian, para o Roam Research, para o Mail Braille. E Markdown e CSV é para você exportar no formato de um arquivo externo. Você guardar uma cópia dos seus highlights. Eu não faço isso, eu não vejo necessidade ainda para mim fazer isso. Então, eu só uso o Notion porque desses todos os sistemas é o que eu uso atualmente, né? Não tem para que eu configurar todos eles se eu não uso os outros. Então, eu uso o Notion aqui. E aí, ó, para você configurar, clica nele, tá? Ele vai aparecer uma tela parecida com essa daqui, só que primeiro ele vai pedir para você conectar o seu Notion, né? Então, parecido com aquele serviço de importação. Ele vai abrir uma tela para você autorizar a conexão. E aí, depois que você autorizar, você vai ter essa tela aqui. Então, você vai escolher, ó, a sua página do Readwise. Ela vai estar associada aqui. Então, eu tenho duas contas do Notion, né? Dentro do Notion, você pode ter vários espaços de trabalho. Eu tenho dois espaços de trabalho. O que eu uso mais é esse aqui. Esse outro é para testes, para fazer algumas páginas extras, para gravar vídeo, coisa do tipo. Então, eu sincronizei com a minha página principal. Coloquei aqui, ó, exportar automaticamente. Incluir localização dos highlights. Então, ele vai incluir, tipo, no podcast, por exemplo, ah, esse destaque que você fez aos 3 minutos e 4 segundos do podcast. No livro, ele vai incluir. Isso aqui estava na localização tal, ou na página tal. Então, ele inclui isso aqui também. Você usa um layout compacto. E você pode mudar isso aqui também, né? Para ele ficar cheio. Mas eu acho que o compacto é melhor de ler nesse sentido de texto de highlights. Então, eu deixo ele aí. E exportar as revisões diárias também. Marcar as suas revisões favoritas. Enfim, tem todas essas opções aqui. E aí, ó, eu, se, por acaso, ele faz automaticamente, como eu falei, né? Mas se, por acaso, eu acabei de ler e eu estou com pressa, estou afobada, não tenho paciência, o que às vezes eu não tenho, eu venho aqui, clico direto nesse, e aí ele já transfere naquele momento para mim, tá? Eu não preciso esperar o horário diário dele ou o horário periódico dele de fazer a transferência. Porém, uma coisa que eu percebi é que não é só uma vez por dia que ele faz a transferência, não. Ele faz até com uma boa regularidade. Porque tinha vezes em que eu não apertava esse botão, né? Deixava ele fazer normal. Mas poucos minutos depois que eu lia o meu artigo ou fazia alguma marcação no meu podcast, eu entrava lá no Doge e já estava lá. Então, ele é até bem rápido, na verdade, tá? Ok. Então, isso daqui é a parte de importação e exportação de dados. Vou mostrar para vocês como é que funciona o podcast agora e como é que funciona importar de livros físicos, que também pode ser interessante. Então, ó, estou aqui no meu aplicativo Air. Então, se você tiver aí nos seus aplicativos do seu iPad, ó, é essa daqui, ó. Esse que parece um balãozinho com um apóstrofo. Esse é o Air, tá? Se escreve A, ó, aqui, aqui em cima, ó. Air Spaces, né? O Air é esse aqui. Você põe lá na loja Air e ele vai achar esse aplicativo para você. E aí, ó, aqui ele está mostrando o feed com algumas recomendações. Eu posso vir aqui e ver, ó, os podcasts que eu sigo. E aí, eu vou abrir um aqui que eu já tenho alguma marcação para ser mais rápido essa parte do vídeo. Então, ó, deixa eu ver... Quais são as marcações que eu já tenho? Aqui, ó, Air Coats. Pronto, Air Coats. E aqui, ó, as marcações que eu já tenho em alguns episódios de podcast. Então, por exemplo, aqui no da Marie Forleo, ó, ele mostra aqui, assim, ó, nessa linha, ó, cada linha dessa é uma marcação que eu fiz, ó. Então, ele salva um pedacinho do meu áudio e um texto que eu coloquei aqui, né, um comentário durante a parte. Às vezes eu transcrevo um pouco do que a pessoa falou no podcast. Às vezes eu coloco só a minha interpretação daquilo que ela falou. E aí, eu coloco aqui, ó, cada um desses. E como é que você faz para salvar isso? Você vai dar play no seu podcast. Deixa eu dar um play mais. Tira o áudio. Pronto, ó. Vê esses balõezinhos, né, esses marcadores verdinhos aqui na linha do podcast. São onde estão as minhas marcações. Então, ó, se eu chegar aqui em algum momento e eu quiser adicionar uma marcação aqui no meio, eu vou clicar, ó, nesses aspas que tem aqui. E as aspas, elas vão me dar um... uma nova... ó, uma nova marcação. E eu posso vir aqui, ó, e adicionar alguma coisa. Deu um bug aqui no meu aplicativo. Mas é isso aí, ó. Aí botei aqui. Eu vou deletar porque isso aqui não é uma coisa que eu quero, né, estar aqui. Vou só dar exemplo para vocês. Então, esse aplicativo eu amo por isso. Ele ainda não é perfeito, tá? Tem algumas limitações nele. Às vezes dá uns bugs. Mas eles estão corrigindo com... com a frequência muito boa. Pelo menos eu tô adorando o app. Então, recomendo, tá? Mas como eu falei, só existe para iOS, infelizmente. E agora, nessa fase, deixa eu mostrar para vocês como é que faz para inserir destaques de livros físicos, tá? Então, ó, aqui eu tô no aplicativo do Readwise agora. Você pode fazer isso também pela web importando a foto, mas pelo aplicativo é muito mais rápido. Então, eu venho aqui, ó. Tem o meu menuzinho aqui embaixo. Eu venho em Adicionar Highlights. Cliquei aqui. Além das opções normais, ó, que eu posso sincronizar com os aplicativos que eu tenho aqui no meu iPad, eu posso vir... Ou no celular também, tá? Dá para usar no celular. Você pode adicionar via texto, né? Que é você mesmo adicionar seu próprio... seu próprio comentário, seu próprio destaque. Ou você pode adicionar via foto. Isso que eu acho maravilhoso, ó. Vou clicar nele. E aí, ó, ele abre. Tem aqui meu livro com o celular fazendo peso para ele não fechar. E aí, ó, a página do meu livro tá aqui. E eu vou simplesmente tirar uma foto legível. Tirei essa foto. Você aguarda um tempinho para ele reconhecer os textos aí da nossa foto. E aí, ó, ele botou a minha foto de cabeça para baixo, né? Virada, na verdade. Mas veja que ele reconheceu os meus textos mesmo assim. Eu tirei a foto aqui na horizontal, né? Só para mostrar melhor no vídeo, né? Ficar preenchida a tela. Mas, geralmente, quando eu faço isso, eu faço com a tela na vertical, porque aí eu tiro só aquela página mesmo e ele não tem esse problema, ó. De estar reconhecendo o texto nas duas páginas como se fosse uma só, tá? Então, você tira só a página certinho que vai dar perfeito. Então, veja, ó, ele tem o destaque aqui como se você estivesse selecionando alguma coisa no seu computador. E aí, você vai depois clicar aqui, ó, em salvar highlights. Então, posso voltar aqui, tirar outra foto e continuar com o meu processo normalmente. Vou sair porque eu não quero adicionar nada aí desse livro, eu já fiz isso, tá? Então, assim é que você consegue adicionar de livros físicos também. Então, ou seja, você não precisa, como eu, ser uma pessoa que lê mais em livros digitais, né? Eu, por uma questão de sobrevivência e adaptação, eu tive que ir para os livros físicos. Para mim, é muito melhor. Mas eu ainda amo os livros... Para os livros digitais, perdão. Mas eu ainda amo os livros físicos. Então, essa função para mim é ótima, porque eu não preciso me preocupar em perder os destaques que eu faço naqueles livros, né? Perder, entre aspas, porque o que eu falei para vocês, gente, conhecimento, se a gente não aplica, ele não vale de muita coisa, né? Então, no Readwise, isso é ótimo porque ele me deixa aplicar o conhecimento. Como? Vou mostrar para vocês agora a última parte do vídeo. É o seguinte, ó. Lembra que tinha essa tarja azul enorme lá no computador também? Pronto, ela aparece aqui nos aplicativos também. O que é que ela faz? Ela dá a você a possibilidade de revisar os highlights que você criou. Então, ó. Aqui eu já fiz a minha revisão de hoje, mas eu posso clicar aqui, ó, para fazer mais uma revisão, para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, ela funciona parecido com flashcards. Sabe aqueles flashcards, geralmente quando a gente está aprendendo idiomas que você tem, de um lado a palavra naquele idioma, do outro lado a tradução para você ir estudando, né, como é que é aquela palavra ou aquela frase ou o que for. Pronto, é parecido com isso. Só que aqui, ó, ele dá o destaque que você fez em algum livro específico. E aí você pode colocar tags. Lembra lá que a gente viu uma opção de tags no nosso, no computador do Readwise? Pronto, então, temos aí a opção de botar tags. Então, ó, olha algumas tags que eu tenho aqui. Desenvolvimento, criatividade, produtividade, política, negócios. Então, coisas que eu leio, né? Aí às vezes eu gosto de sincronizar e aí quando eu quiser em algum momento específico inspiração para um tema específico, por exemplo, criatividade, eu vou lá na tag de criatividade e vou ver várias frases, vários pedaços de conhecimento de livros diferentes, de momentos diferentes, de artigos, de podcasts que são relacionados à criatividade e podem me inspirar naquele momento. Então, isso é bem legal também, tá? Você pode favoritar as que você achar mais legais, pode exportar aqui também e mandar, ó, um formato para Twitter, para onde você quiser, que fica num formato bem legal, bem bacana, tá? E você faz essa revisão, todo dia você vai fazendo essa revisão aí e tendo esse conhecimento voltando para você. Quantas vezes você já não esqueceu alguma coisa de um livro, depois que você voltou, você lembrou, poxa, caramba, eu tinha mesmo aprendido isso, visto isso nesse livro, quase não lembrava mais. Então, isso eu acho fantástico, porque o seu conhecimento não fica perdido, principalmente se você lê muito, que nem eu leio muito. Já teve anos que eu li 50 livros no ano, geralmente eu leio entre 20 e 30 livros durante o ano, mas teve um ano específico aí que eu li 50 livros e aí é muito conhecimento, é muita informação e inevitavelmente a nossa memória vai perder algumas coisas dela. E isso aqui deixa a gente treinar. Eu vou sair, porque eu não vou fazer esse teste agora e o que eu acho legal disso é que ele mostra aqui para você, ó, o seu streak há quanto tempo seguido você está fazendo as nossas revisões. Tem o raiozinho lá e o número de dias seguidos. Então, ó, já tem uma aqui que eu posso fazer hoje também, esse laranjinha e os azuis, né, os que eu estou fazendo. Então, todo dia eu estou revisando aqui e ele mostra o calendário aqui, ó, de quando você estava fazendo destaques em livros. Aqui, tá indo? Leio bastante, né? E mostro alguns dados, né? Quanto, há quanto tempo você está fazendo highlights, né? Há quanto tempo você está fazendo sua revisão aqui, quantos highlights você tem, da vida toda e no último ano. Então, tá tudo registrado aqui. Eu acho ótimo. Amo dados. Amo registro de dados. Então, era isso tudo que eu queria mostrar para vocês do aplicativo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas, é sério, é muito bom esse sistema. É muito bom para você guardar informação, para você fazer pesquisa. Nossa Senhora, maravilhoso. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem o aplicativo. Não esquece de usar o link que está aqui embaixo na descrição para você ter mais tempo de teste do sistema, mais tempo gratuito de teste completo de importação e exportação das informações para o Notion ou para qualquer outro dos sistemas lá que eles fornecem e exportar. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Mantenha-se criativo. Tchau. Tchau.